Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Ontem vimos que o resultado da perseguição contra a igreja cristã primitiva foi Deus transformou aquela tragédia numa bênção, eles saíram pregando a vários lugares por onde eles haviam se espalhado para fugirem da perseguição e além de levar o evangelho às outras pessoas, eles acabaram tirando o foco dos problemas deles e isso proporcionou obviamente mais saúde emocional para eles. Hoje eu queria analisar com você a abordagem que Filipe o evangelista fez ao etíope, a um auto-oficial, para que ele pudesse ter a oportunidade de ir lá falar sobre Jesus para esta pessoa. Filipe estava entre os perseguidos e ele também aproveitou que estava sendo perseguido enquanto ele ia para outros lugares para fugir da perseguição, ele anunciava Jesus para as pessoas, inclusive havia anunciado Jesus para os samaritanos e agora Deus o usa para levar o evangelho a um oficial etíope. Vou ler para você, amigo ouvinte, um texto que se encontra em Atos 8, 27 a 30. Para você e eu aprendermos com este líder da igreja primitiva chamado Filipe, como devemos abordar as pessoas de uma forma amável, respeitosa, para que elas possam ter o interesse despertado para ouvirem de Jesus. Eis que um etíope, eunuco, auto-oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que vier a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Veja que abordagem interessante. Filipe não começou um diálogo dizendo o seguinte, olha, eu sou um judeu cristão primitivo e pertenço à igreja verdadeira e eu vim falar com você. Não, não é assim que você começa um diálogo com uma pessoa. A abordagem de Filipe foi a seguinte, você entende o que está lendo? E ao fazer esta abordagem de forma educada, ele já estava se colocando à disposição da pessoa para ensinar a ela, caso ela sim o desejasse. E se ela não o desejasse, paciência. Temos que respeitar o tempo de cada um, diríamos assim, a decisão de cada um. E qual foi a resposta do auto-oficial? Verso 31. E como poderia eu compreender, respondeu ele, se não tenho guia? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. Percebeu a abordagem, amigo ouvinte? Filipe fez uma abordagem respeitosa, dispondo-se a explicar. Filipe não se apresentou a ele dizendo que ele era melhor do que o Etíope por ele conhecer o Evangelho. Apresentou-se como um igual. E, em consequência, o Etíope viu o interesse sincero de Filipe e convidou Filipe para sentar-se com ele no carro, para que lhe explicasse o texto de Isaías. E, de acordo com Atos 8, 32 e 33, o Etíope, amigo ouvinte, vinha lendo Isaías 53, que fala sobre Jesus, que fala sobre o Messias, que fala de alguém que foi conduzido como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores e não abriu a boca. E aí, o Eunuco pergunta a Filipe, no verso 34, Por favor, de quem fala o profeta? É de si mesmo ou de alguma outra pessoa? E aí, Filipe, de acordo com Atos 8, 35, diz assim, Filipe, então, tomou a palavra e, partindo desse texto, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Filipe deu um estudo bíblico, explicando o significado de Isaías 53, mostrando que o profeta Isaías não falava do próprio profeta, mas falava do Messias salvador. E aí, ele anuncia o Evangelho. E, de acordo com Atos 8, 36 a 39, o Eunuco aceita ser batizado, expressando sua fé em Cristo, sai feliz, alegre, pela paz interna que o Espírito Santo deu a ele, por aceitar a Jesus. E, de acordo com Atos 8, 39, o Espírito Santo arrebatou Filipe para que ele pregasse num outro lugar, enquanto isso, o Eunuco seguia, feliz, radiante, pela paz que ele encontrou em Jesus Cristo. Este é um estudo bíblico eficaz, amigo ouvinte. Um estudo bíblico em que o instrutor se apresenta de forma amorosa, demonstra ser uma pessoa igual, com problemas, porém, com um Deus que o ajuda a resolver problemas? Este é um estudo bíblico eficaz, porque aponta a Cristo como o centro. Você e eu nunca deveríamos pregar um sermão, ou apresentar, ou dar um estudo bíblico, sem levarmos as pessoas para Jesus Cristo. Spurgeon disse que todo sermão deve ser uma avenida que conduz as pessoas a Jesus. Hélio White, por sua vez, disse que jamais deveríamos dar um estudo bíblico, ou pregar um sermão, sem levar as pessoas ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Permita-se, amigo ouvinte, ser usado por Deus, e você aprenderá com ele a forma correta de abordar as pessoas e levar elas à esperança da salvação, assim como fizeram os primeiros líderes da igreja cristã primitiva. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível se você acessar adv.st.radionovotempo.com.br Você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st.radionovotempo.com.br Que Deus lhe abençoe e muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros.